E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, nós de volta aqui de novo com umas descobertas aqui. Opa, ficou escura a imagem pessoal, tá pegando ali o sol. Pessoal, uma coisa interessante, às vezes algo que eu já usei, às vezes até vocês também aí, que mexe com oficina, rubista, às vezes já usou bastante também. Tem bastante vídeo também na internet sobre essas colas aqui pessoal, não importa muita marca não, todas quase tem a mesma fórmula. As que tem esse formato de tubo aqui ó, super cola que eles falam, tá vendo? Não é de uma marca, Alma Super, Super Bond, Tech Bond, Uber Bond, tem tudo nesse negócio aqui, o nome dessas colas aqui. Mas não importa tanto a marca. Vocês podem ver pessoal, algo interessante que eu vi nessas colas também. Isso é muito útil numa oficina, numa casa, né? Mas eu fiz mais uma descoberta bem interessante, que eu acho que muita gente não sabe, sobre essa cola aqui, né? O poder dela de colar, é muito interessante. Vocês já viram aí vídeo que mistura com bombril, com papel higiênico, com bicarbonato, com terra, com areia e por aí vai, pra fazer a colagem, né? E eu fiz mais uma experiência aqui, é impressionante, hein? Eu misturei com óleo, óleo de motor. E mesmo assim ela colou, né? É estranho, mas o óleo? Não, o óleo não é possível. Não existe uma cola que se misturar o óleo, ela cola. Essa colou, entendeu? A diferença dessas colas que eu vejo, uma são mais finas e uma são mais pastosas. Essa aqui, por exemplo, ela é bem pastosa. Não porque ela envelheceu, mas você já compra ela bem pastosa mesmo. Tipo uma cola de madeira, sabe? Ela é um líquido bem grosso, bem consistente, né? Dependendo do que você vai colar, às vezes é melhor. Ele escorre menos, né? Ele fica mais no local e essa é mais aguadinha. Então é uma diferença da outra. Mas a composição é a mesma. Eu fiz uma experiência aqui, pessoal. O que eu fazia aqui na oficina? Eu usava ela como trava-rosca, né? Pra travar esses nippens. Trava-rosca e veda-rosca também, né? Pra vedar. Porque aqui onde vai óleo, né? Eu fabrico essas peças e eu conecto esses conectores aqui. Tem uma rosca aqui e tal. Então eu uso ela. Ela é muito eficiente, demais. Mas quando a gente faz o trabalho aqui, passa o macho, uma coisa e outra, põe no torno, fica um resíduo de óleo, né? Então eu ficava limpando, limpando, limpando isso aqui muito. Ah, a cola não vai pegar, a cola não vai pegar. E teve umas vezes aí que eu fiz um teste aí. Tudo sujo de óleo aqui. Coloquei, enrosquei e testei lá. Não vazou. Falei, mas será que colou junto com óleo, né? Eu ficava limpando tanto isso aqui. Depois eu fiz uma experiência, pessoal. É interessante. Eu até fiz já faz coisa que eu fiz. Eu deixei aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é uma borracha que fica ali em cima do torno, né? É um borrachão, aqueles que vai em mesa, né? Para barro de caminhão. Isso aqui é um arame de aço, né? Um raio de moto que tem uma pontinha, mas tudo bem. Eu só fiz o teste com ela. Eu coloquei a mesma quantidade de cola aqui em cima e coloquei a mesma quantidade de óleo. Até, inclusive, esse óleo aqui. Óleo 68, esse óleo aqui, ó. Não é óleo, que nem óleo de motor. Óleo mesmo. Não é óleo de comida, não. É óleo mesmo. A mesma coisa se fosse óleo de motor, né? E misturei com ela, misturei, misturei. Fiz um creme aqui. E aí eu coloquei essa ponta aqui pra ver se ia secar isso aqui, se ia travar. Realmente, pessoal, me surpreendi. Ela cola realmente junto com óleo mesmo. Olha como é que ela colou. É engraçado que passando a mão em cima, a mão fica melada, ó. Né? Eu não sei se ela teve o poder de separar o óleo dela. e secar. Mas eu tinha muito mais óleo aqui, porque tinha bastante óleo e bastante óleo. Não tinha só esse óleo aqui, ó, que tá aqui em cima. É a primeira vez agora que eu tô mexendo, ó. Tá vendo? Isso aqui foi o que eu pinguei agora, né? Então eu tô enxugando aqui. Eu vou pegar o papel pra vocês verem. Né? Eu tô enxugando aqui. Isso daqui, pessoal, vai falar, mas por que isso é interessante? Porque às vezes se você tem uma peça, você vai usar como trava-rosca, tá surda de óleo, ou algo que não tem como você tá limpando, que tem bastante abundância de óleo ali, você consegue. Manda ela. Tá vendo? Limpei, ó. Mas o óleo ficou meio verde, parece. Então ela colou, pessoal. Olha que interessante, ó. Ela colou a borracha. Vai puxar aqui, vai arrancar, lógico, né? Mas ó, a resistência. Olha aqui, meu. Rapaz, de céu. Junto com óleo. Vocês podem testar aí. Junto com óleo, pessoal. Eu não tenho vídeo na internet que essa super cola mistura com óleo, ela cola. Não é possível. Olha aqui, pessoal. Então se você tem um objeto que tá no seu carro, aí tá sujo de óleo, você fala, ah, isso aqui não vai ter jeito. Essa cola é surpreendente, pessoal. Ela é danada mesmo. Ela cola mesmo. É, ó. Vamos arrancar agora pra nós ver o que aqui. Olha, rapaz. Ó, pessoal. Sai um pedaço da borracha. Essa borracha aqui não é uma borracha tipo de carpete de carro. Não é tão forte. Mas ó. Sai um pedaço da borracha aqui, ó. Tá vendo? Rasgou, né? Olha, pessoal. Tá igual um vidro. Tá igual um vidro de duro, ó. Aqui pra limpar dessa ponta só com alicate. Olha a crosta aqui que formou aqui. Então vamos tentar. Vamos tentar arrancar. Pessoal, colou junto com óleo. Né? Eu tô fazendo de frente aqui. Olha, pessoal. Ó. Não sai, não sai. Então, pessoal, esse vídeo é mais pra falar que a cola cola com óleo. Mas por que cola com óleo? Eu com isso. Mas é que eu falei. Às vezes tem algum objeto no seu carro, alguma rosca que você precisa colar, vedar, sei lá. Né? E tá sujo de óleo. Você não consegue limpar devido a posição ali. Aqui, ó. Ó. Olha, pessoal. Junto com óleo. Eu usei essa ponta pra misturar, né? Em cima. E aí eu deixei ali de um dia pro outro. Em cima eu falei, será que vai colar? Não vai, né? Colou, pessoal. Então, essa cola ela é super forte mesmo. Ela é impressionante o poder de colagem dela, pessoal. E rascou com o canivete. Então, essa é a maior dica, meus amigos. E aí, ó. É um vídeo, assim, bem interessante. Porque às vezes você precisa colar algo que tá sujo de óleo. Né? Você não precisa ficar limpando muito. Passa um arzinho. Pá! Manda essa cola, né? E nessa daqui ela é mais fina. Vocês podem ver aqui. Às vezes ela vai pingar. Ó. Vendo? Que nem uma gotinha de remédio, né? Essa aqui é mais tipo mel, né? Vamos ver se vocês vão conseguir. Ó. Né? Ó. Você viu? Ela fez uma linha, né? No pingo, né? Ó. Ó. Olha lá. Tem uma viscosidade bem grande, né? Ela é tipo um óleo aí de motor mais. E quando essa daqui ela tem esses dois modelos. Isso aqui, pessoal, você acha? Olha lá. Em loja de ferragem, material de construção, né? Essas colas. Aí tem a... Tem umas que eles falam que é mais pra couro, né? Quando fala que é mais pra couro, essas coisas, ela é mais grossa. Acho que é essa daqui, ó. Deixa eu ver. Qual que é a característica aí? É, pessoal. Eu não achei aqui adesivo instantâneo, super rápido, mas não falou, não. Mas lá nessa loja que eu fui, tinha as partilheirinhas ali que ficam, né? Que é da cola. E aí tinha cada carreira, tinha... A cola seria usada pra um determinado produto, né? Tipo couro, vidro, borracha. Então tinha lá, acho que, três modelos dela que mudam a viscosidade. Às vezes, determinado material fica melhor pra colar, né? Ela não escorre tão. Então, mas a composição ali é tudo a mesma, né, pessoal? Independente de marca, que eu já usei muitas outras marcas, todas as marcas que existem no mercado acho que eu já usei. Todas são boas. A única diferença é que é uma mais fininha e a outra mais grossa. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Da dica aí, ó, aquela cola, cola junto com o óleo. Deixa aquele like, se inscreva no canal, meus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!